Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, sou o Alexandre Barbosa, você está no canal Polivalente Hoje quero estar mostrando para vocês aqui como vocês estão fazendo a elétrica em uma casa que vai o forro, né? Como você está para não ficar aquela montoeira de fio, aquela bagunça de fio para todo lado, em cima do forro, jogado no forro Quero estar compartilhando com vocês aqui como que vocês podem estar fazendo aí de um jeito bem profissional mesmo Vocês podem estar fazendo dessa forma aí que qualquer cliente que você vai fazer, ele vai gostar desse sistema, beleza? Então fica com nós aí, deixa teu like, já se inscreve se não for inscrito Compartilha esse vídeo aí nas tuas redes sociais para que as pessoas possam conhecer esse sistema aí, beleza? Então vamos lá Cortando as paredes aqui, é uma forma bem fácil, né? Aqui nós temos a nossa caixinha de distribuição Perceba que nós temos com as mangueiras e a nossa mangueira não parou só ali, como essa daqui Essa outra mangueira parou aqui, então nós acostumamos fazer assim, ó Beleza, ó Vamos distribuir a mangueira Conforme se você estivesse fazendo na laje, beleza? Vamos imaginar Que aqui Fosse uma laje, né? E nós ia fazer o concreto Então nós ia fazer a mesma coisa Usando mangueiras, beleza? E dessa forma aqui Quando você for passar os fios, né? Aqui tá o teu disjuntor Você vai passar o fio Você vai jogar dentro da mangueira E vai deixando as caixinhas de passagem Quatro por quatro Aqui pra você fazer a distribuição Sempre amarre Com arame, ó Veja aqui como que ficou o sistema aqui Então amarre com arame Pra que ela não se desprenda, né? Aqui também, ó Sempre em cada caibro Você vai fazendo essas amarrações Pra que não venha Tá soltando Essas mangueiras Depois, ok? Então veja como que ficou aqui, ó Como que tá ficando aqui Ali também, ó Deu uma mangueira Direto do quadro, né? Essa também é uma dica Que eu vou deixar pra vocês aí Que tá começando Sempre quando você For fazer uma elétrica aí Sempre deixa Uma mangueira Independente Direto Pro chuveiro, né? Ela vem lá do Vai lá no No banheiro aqui Vai lá no chuveiro, né? Aqui, ó Então ela vem aqui, ó Que vai sair do chuveiro E vai direto lá no quadro de distribuição Também nós temos uma 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 tomada que vai ser 30 ampere Também Estamos deixando Uma mangueira Individual Que vem direto No quadro Um disjutor individual Pra esse Pra essa Tomada, ok? Então eu quero estar mostrando aqui De uma forma mais ampla Aqui pra vocês verem, ó Aqui Nós estamos deixando Fazendo tudo As mangueiras No Nos caibro Em cima do forro Pra que não fique aquela Bagunça De fio Em cima do forro Beleza? Quando você for fazer Uma manutenção Você for fazer Qualquer tipo de trabalho Fica muito mais fácil Você tá fazendo A manutenção E fazendo Esse tipo De trabalho Também Além de que Fica muito bem Organizado Os seus fios A sua Sua fiação O teu trabalho Fica um trabalho Bem profissional Beleza? Aqui Não há necessidade De você tá quebrando Também A parede toda, né? Aqui é uma técnica Que você descasca Somente A massa Beleza? Aí você já consegue Tá passando A mangueira Também nos buracos Dos tijolos Beleza? Olha aqui Mais uma vez Aqui mostrando Aqui essa outra peça Aqui também Veja que Tá todas elas Da mesma forma Da outra laia Beleza? Então é isso daí Queria tá compartilhando Esta Técnica com vocês Aí pra que vocês Possam Cada vez mais Tá Fazendo Uma elétrica Fazendo um serviço De profissional Ok? Lembrando que Essa elétrica aqui Não sou eu Que tô fazendo Essa elétrica aqui É o O dono da casa mesmo Ela é eletricista É o Não vou tá citando O nome dele aqui Mas ele é Ele é o eletricista Se alguém quiser Contratar esse Profissional aí Aqui Nas descrições Vou deixar o número Do telefone dele Beleza? Entre em contato Com ele Na região De Curitiba Beleza? Então é isso daí Deixa teu like Deus abençoe você E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo